Vitamina C, óleo de girassol, tem óleo de abacate, óleo de coco e até óleo de vícino. Esta é a Kimisul, distribuidora de mais de 700 produtos, tanto para a linha industrial, são produtos químicos e reagentes, como também para o nosso dia a dia. Bom dia, Tatiana. Oi, bom dia, Fábio. Correto, isso mesmo? Me fale um pouco mais da Kimisul. Pois então, a Kimisul hoje trabalha com mais de 700 itens. Na área alimentícia, cosmética e na indústria. Trabalhamos com uma linha grande de óleos vegetais, óleo mineral, trabalhamos também com uma grande variedade de insumos para cervejeiros artesanais, trabalhamos com ácido málico, trabalhamos com cloreto de magnésio, vitamina C, bicarbonato de sódio, sal de malai, entre vários outros. Tem também óleo de vícino e agora também álcool gel. Isso, álcool gel 70. Trabalhamos com galão de 5 litros por 70 reais. Atende todo o Brasil, vendas pelo e-commerce, pelo site da empresa. Isso mesmo. E tem também através do WhatsApp. Correto, Fábio, isso mesmo. A Kimisul fica aqui no bairro Saguassu, na rua? Aracaju. Número? 546. Telefone? 3026-6090. Produtos químicos e reagentes, não importa se é para a indústria ou para o seu dia a dia, é aqui. Kimisul, vem pra cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho